E agora nós vamos até o município de Itapiúna, que fica no maciço de Baturité. Lá o sistema para levar água às casas foi construído há cerca de seis anos. E durante esse tempo ele nunca funcionou. Por todo lado estão os sinais da seca. O gado não resistiu, os canos das adutoras ressecaram e os motores que deveriam puxar água bombearam apenas lama e quebraram. A água que tem é essa aqui. O sistema para levar água encanada para os moradores de Itapiúna, a 110 quilômetros de Fortaleza, foi instalado há seis anos. Mas até hoje os contadores continuam zerados, porque nunca houve registro de água. Aqui a gente está sofrendo, não tem água, não tem nada. E aqui pouco ano tem inverno, fizeram essa cisterna aí, ninguém vem deixar água, vem deixar um tempo, depois não vem mais. Estes reservatórios foram construídos para beneficiar 200 famílias nas localidades de Travessia, Juazeiro e Lagoa. Mas hoje a estrutura serve apenas para guardar tambores vazios. Esta outra virou suporte da antena desta escola. O projeto não foi para frente, porque a barragem que aparava a água do Riacho Torrão rompeu e nunca foi reconstruída. Este é um dos poucos espaços que sobraram da barragem. Em dias de chuva, toda essa área ao meu lado ficava coberta de água. Mas em maio de 2009, a estrutura não aguentou e rompeu. E este é o cenário que sobrou. Aí vem de lá para cá, há cinco anos que aconteceu e continua desse jeito. Ao lado da barragem, funcionava este restaurante, fechado por falta de clientes. Sobraram apenas o espaço que virou a casa da antiga dona e as lembranças do antigo trabalho. Muita tristeza, porque a gente ganhava, sobrevivia daqui e agora não tem mais. Há quase cinco quilômetros daqui, vivem Seu Tibúrcio e Dona Francisca. O casal mora com a filha e duas netas. No quintal, a família tem uma pequena criação de animais, mas tem sido um sufoco dar água para os bichos. É difícil, sim, porque o dinheiro não é tão fácil, né? E o reservatório que nós temos é pouco, né? Não dá para aparecer totalmente, tudo que a gente precisa. Tem que ter, a gente regar mais ou menos, economizar muita água para poder dar certo. Senão não dá certo, não. Minha filha, você sabe que a comida, uma merenda, você não tiver demanda, tarde tem, meio dia, ou meio dia tem. E água, você não pode faltar sem a água. De jeito, nós todos nós precisamos dar água. Este técnico em agricultura conta que já surgiram várias promessas para refazer a barragem. Mas até agora, o município acumula prejuízos. Aqui passou por uma grande perda, né? E passa. A questão da perda da bacia hidráulica da barragem trouxe para essas famílias perdas incalculáveis. Na questão da água para o consumo humano, né? Um projeto de uma adutora toda construída que nunca por ela passou uma gota d'água. Isso é uma perda muito grande. Enquanto nada muda, os agricultores rurais compram água em carros-pipa ou vão buscar o pouco que junta nos poços da região. A motivação para trabalhar vem da esperança de uma boa chuva a cada ano que inicia. Meu sonho era de faltar água em casa, né? No meio da saúde, né? Mas que eles perdem no caso, né? Porque o momento da festa está chegando a chuva, a gente vai pegar água e tomar um fogozinho, né? Deixa eu ver. 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 Deixa eu ver.